Vai ver televisão. A mamãe disse não. Eu não quero saber. Não pode ser tão ruim assim. O Coelhinho Amigo não vai ser exibido hoje para que possamos passar nosso novo programa rapidamente montado numa corrida descarada pela audiência. Isso deve ser bom. A Antidobio Broadcasting Company apresenta o programa Esbouca. Já vai começar Aí vem Esbouca Para te alegrar Esbouca Aí vem Esbouca Dino da Silvassauro Mas eu... Eu disse pra você desligar a televisão Esbouca Fran